Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protetora se cultiva a amêjua? Amêjua é a designação comum dada a várias espécies de moluscos bivalves. Bivalve é um animal de corpo, molde protegido por um exoscreto com forma de concha, constituída por duas partes. Cada uma dessas partes tem o nome de valva. Dei o nome bivalve. Bi significa duplo, ou seja, duas valvas. A ria formosa é bastante rica em bivalves, como o berbigão, amêjua, boa, amêjua branca, conquilha, lingueirão e amêjua do cão. E tu, sabias o que é um bivalve?